Então, a gente vai começar falando de uma das coisas que eu considero a mais importante, provavelmente, na esfera de banco de dados ou dessa disciplina. E uma das habilidades mais raras no contexto de dados, que é a parte de modelagem. Então, eu acho que isso é muito importante e é uma parte que eu gostaria que vocês não subestimassem, certo? A gente vai ter várias oportunidades de fazer exercício, laboratório, trabalho, para vocês trabalharem bastante nessa parte de modelagem, porque o formalismo da modelagem é muito simples, ele é trivial, certo? O desafio não está em dominar o formalismo, tá? O desafio está em você conseguir pensar o teu problema e organizar esse teu problema no modelo. Hoje a gente vai ver um pouco dessa questão, tá? Então, para a gente se situar onde é que fica a modelagem, na aula passada eu dei uma espécie de visão geral do que a gente vai ver e, a partir de hoje, eu vou ficar ancorando cada assunto que a gente vai estudar na visão maior sobre banco de dados, tá? Então, na aula passada eu falei que um SBD é o cara que vai intermediar a aplicação e o que a gente chama de banco de dados, não é? E ele intermedia esse processo de manipulação, certo? Como essa intermediação é feita, depende do contexto da aplicação, certo? E você pode ter diversas arquiteturas. A gente viu um pouco, a gente começou na aula passada, a gente falou um pouco dessas arquiteturas, né? Então, a gente viu que no passado, eu mostrei esse slide aqui, existiam aplicações independentes e essas aplicações, cada uma delas mantinha seus arquivos e eram coisas que eram separadas, né? E aí a gente tinha problemas, tá certo? A gente tinha problemas do que a gente chama de redundância não controlada, né? Os mesmos dados apareciam em arquivos diferentes, repetidos e às vezes com inconsistências. Na verdade, hoje a gente pode não ter esse problema, pode, porque em alguns casos tem localmente, mas muitas vezes você tem esse problema quando você quer integrar coisas diferentes na internet, por exemplo. Tá certo? Naquela época em que não existia o conceito de banco de dados, a gente tinha uma barreira entre os arquivos, como relacionar um arquivo com outro, e tinha uma série de problemas que o banco de dados garante pra gente, que é acesso corrente, integridade, segurança, são coisas que a gente vai falar aqui no curso e que não existia. Aí surge a ideia de banco de dados. E a ideia de banco de dados é esse espaço onde a gente vai colocar tudo, né? E vai relacionar as coisas. Então eu mostrei que, por exemplo, imagina uma biblioteca, eu tenho um cadastro de membros, eu tenho um cadastro de livros, e eu quero a relação entre as coisas que poderia ser, por exemplo, um empréstimo. Note que tudo isso que eu tô falando pra vocês são ideias abstratas, não é? Eu estou aqui modelando um problema, certo? Então, surge então a ideia do SGBD, que é esse sistema genérico, pra você definir, construir e manipular dados, e ele atende várias aplicações, certo? E, então, a gente passa a ter os programas, a gente passa a ter no meio esse cara, que a gente chama de SGBD, e a gente passa a ter um outro cara, que a gente vai chamar de banco de dados, onde todos esses dados vão estar armazenados. Então essas três fatias, elas vão estar nos acompanhando o tempo todo nesse curso. A gente vai pensar o tempo todo nessas três camadas, ou nessas três partes aí, não é? E a gente pode pensar nessas camadas em duas esferas, tá? Uma delas, que é o A, que a gente vai começar hoje a detalhar mais, são os componentes, que eu vou discutir com vocês. E a B, que eu dei uma pincelada na aula passada, mas que a gente vai ter um momento de aprofundar isso, como é que o banco de dados se estrutura na rede, na distribuição, de forma, quando você quer, do ponto de vista da arquitetura, né? Distribuir esse banco, ter isso, uma rede no meio do caminho aí, né? O que eu estou chamando de componentes do banco de dados? Quando eu olho essa figura, onde tem aplicação, banco de dados e SGBD, as três principais perguntas que a gente vai trabalhar durante esse curso são essas daqui, tá? Como vamos definir esses dados? E a gente vai ver que essa definição, ela varia de acordo com se eu estou aqui na aplicação, se eu estou aqui no SGBD, eu estou aqui no banco. Então, ela varia, ela vai mudar. E vocês vão entender por que ela vai mudar, certo? A segunda pergunta é como é que a gente guarda os dados aqui, né? Para a gente poder recuperar de forma eficiente, tá certo? Para a gente poder limitar ou controlar o espaço que a gente está gastando para armazenar os dados. tem várias questões, né? Para garantir aspectos de segurança, para garantir que eu consigo recuperar os dados se acontecer alguma coisa. Então, tudo isso vai ser respondido na hora que a gente for falar do SGBD e do armazenamento. Oi? Tem, tem uma razão para ser um, dois, três. É porque, em alguns aspectos, vai ser a ordem que a gente vai seguir no curso para responder as perguntas. É por isso. Oi? Alguém ia perguntar alguma coisa? É, essa é uma boa pergunta. A gente vai ter oportunidade de ver isso, mas eu vou dar um resumo, tá? Gerenciar banco de dados significa, primeiro, ele é que vai ser o responsável por armazenar e recuperar os dados aqui, certo? Ele grava no disco, recupera do disco. Ele é responsável por entregar isso para as aplicações e, para fazer isso, ele tem que conseguir trabalhar com multitarefa, né? Então, ele tem que ser capaz de atender várias aplicações em paralelo, simultaneamente. Ele faz esse trabalho e ele tem que organizar esses pedidos aqui e conseguir manter esse cara aqui consistente. Porque você imagina um monte de gente querendo acessar esses bancos de dados de forma paralela e simultânea e você vai precisar garantir um monte de coisa. É ele que é responsável por sistema de segurança. Ele define quem pode acessar quando, tá? E o que, né? O que pode acessar aqui dentro, tá certo? Ele vai ser responsável por recuperação, né? Se acontecer um acidente ou se acontecer algum problema. e ele é o cara que tem as melhores soluções para atender o que você está pedindo. Então, na verdade, você imagina que no SGBD, imagina que você resolveu o que você quer recuperar os dados de uma forma eficiente, né? Se você fosse direto num arquivo, você ia ter lá uma solução que você pensou. Só que é uma solução que você vai pensar ali naquele momento, tá certo? Já no SGBD, os caras vêm trabalhando com isso há décadas para encontrar as melhores formas e acessar os dados de forma eficiente, certo? Então, dificilmente você vai conseguir fazer uma coisa melhor do que aquela. Fala. Não, mas por que não? Tem razões para isso. Primeiro que o SGBD hoje é uma coisa tão complexa que exige habilidades e disciplinas que eu nem sei se vocês... Eu não sei se todos os cursos veem isso. Por exemplo, compiladores. É obrigatória, mas eu não sei se... É em ciência, né? Em engenharia, não sei se é obrigatória. É também? Mas eu acho que é depois, né? É o último ano antes. É, então. Por exemplo, uma parte do SGBD é compiladores. Por quê? Porque ele vai receber aqui uma requisição numa linguagem que a gente vai estudar, de manipulação de dados, o SQL, e ele tem que compilar e converter para o lado de cá. Entendeu? Então, para eu te mostrar como é que eu implementaria um banco de dados, a gente teria que ver várias dessas coisas. O que você vai ver é tudo que você precisaria saber se você quisesse implementar o seu SGBD. Certo? A gente vai ver desde detalhes de como das encrencas que ele tem que resolver para guardar as coisas aqui de forma eficiente, como é que ele faz classificação, como é que ele cria índice e acha as coisas rápido, como é que ele resolve o problema de trabalhar com múltiplos clientes. Então, a gente vai ver todas as encrencas que o SGBD enfrenta. Mas implementar mesmo é um desafio muito grande, infelizmente. E o Git que a gente usa? Ele é o SGBD? Ele não é classificado como SGBD. Está certo? Por que não? Porque o Git, ele, geralmente, quando a gente fala de SGBD, a gente está falando, por exemplo, de tarefas como acessos de dados indexados num banco. Então, por exemplo, eu sei lá, eu tenho 10 mil registros, eu quero indexar e quero rapidamente acessar um registro que se relaciona com esse outro registro. E o Git, ele não faz isso. O Git é um repositório, mas a gente não classifica ele como SGBD. Entendeu? Não classifica. Tem várias atividades que no Git, que ele não é otimizado para elas. Está certo? Então, não basta a gente dar armas em frances em algum lugar. A gente armazenar na ativação e daí ter uma série de operações em cima delas para que seja SGBD. Isso. Na verdade, a gente tem duas famílias de bancos. Eu falei um pouquinho na aula passada de uma forma bem resumida, mas a gente vai estudar isso mais a fundo durante o curso. Existe uma categoria que a gente chama de OLAP, que é um grupo que a gente chama de processamento para operações do dia a dia, tipo incluir, excluir, fazer, relacionar registros, apagar, que são coisas que se você pegar o Git, por exemplo, não é para isso que ele foi feito. Ele não foi feito para você pegar duas tabelas relacionadas às tabelas. Então, isso é o que a gente chama de OLAP. Tem uma outra categoria que a gente vai estudar também, certo? Não, eu falei errado. É OLTP. Isso é OLTP. É Online Transaction Processing. Está certo? E aí, o outro é OLAP, que é Online Analytical Processing, que é para análise de dados. Aí, a gente vai ver que o banco é organizado de uma forma diferente. É um banco para você guardar um monte de coisa e aí depois você recuperar essas coisas de forma eficiente para fazer análise. Geralmente, você vai querer recuperar montanhas de dados para analisar esses dados e fazer alguma coisa. Aí, você consulta muito mais do que... Você não fica atualizando, não fica modificando, porque geralmente esses bancos são feitos para você fazer como se fossem grandes históricos de dados para depois recuperar e analisar. Entendeu? Oi? Oi? Mais ou menos. Mais ou menos, porque tem gente que usa bancos de dados relacionais para fazer o LAP. Está certo? A gente vai discutir mais detalhes sobre isso quando a gente olhar os modelos lógicos e físicos para você entender do que eu estou falando. Está certo? Na verdade, o que muda não é nem tanto se ele é relacional ou não quando você faz o LAP. Vai mudar a forma física como você vai gravar ele, como você vai criar os índices, algumas coisas dessa gênera. Mas, em geral, o pessoal usa banco de dados relacional para fazer o LAP. Em geral. Agora, hoje em dia, é difícil dizer para que os caras não usam banco de dados relacional. E aí, a gente vai discutir isso também. Por que a gente não conseguiria implementar o banco de dados com essa matéria porque a gente não conseguiria estudar os estudadores e outras coisas assim. Mas, o que a gente vai conseguir fazer? a gente vai conseguir usar ele da melhor forma possível. Não, a gente vai aprender a... Hoje a gente vai começar a modelar o banco, vai aprender a fazer esquema, vai aprender a criar as operações para manipular. Então, na hora que o SGBD existe, vocês vão ver que tem uma linguagem de alto nível que a gente interage com ele e vocês vão aprender a fazer tudo nessa linguagem de alto nível. Entendeu? É quase como se dissesse assim, na hora que você usa Python, você precisa saber como é que compila Python para bytecode? Não, você não precisa saber, você vai usar Python. A mesma coisa que a gente vai fazer com o banco de dados. Você não precisa saber como o cara foi lá e implementou o negócio, você vai usar ele no nível que a gente vai trabalhar aqui na sala. Entendeu? que fica no meio do caminho. Bom, não, não é e nessa disciplina a gente vai ter a oportunidade de ver todo o resto também. Claro, que de uma forma muito mais superficial. Por quê? Porque o SQD e o banco de dados relacional fez tanto, 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 tanto sucesso e até hoje ainda faz tanto sucesso que os currículos em geral, inclusive aqui da Unicamp, ele foi construído em cima do modelo relacional. Certo? E até eu já tive, fiz tentativas de mudar isso, mas não é tão fácil mudar esse currículo aqui dentro. E aí o que acontece é que hoje eu uso todo esse resto na parte de laboratórios e trabalhos que vocês fazem. Mas o currículo principal que vai estar nas provas que está nos livros didáticos vai ser todo esse roteiro relacional. tá? Tá? Se, como se fosse, a gente pode considerar que alguns mais com o banco de dados que está muito complexo com a CGBD e muito avançado e o SQL também está no topo dos estudos, o SQL é tão seguro assim? bom, aí tem duas perguntas diferentes. Eu não falei que a gente não pode mais avançar, a gente pode e continua, certo? Se você pegar uma empresa como a Oracle que vive disso aí ou uma empresa como o Postgres que vive disso, os caras estão hoje lá, essa hora lá, melhorando e trabalhando melhor. O que eu estou dizendo é, se você hoje, programador, você sentasse lá na sua marca e disse assim, ah, eu vou guardar aqui uns dados, eu preciso criar um índice para recuperar e você decidiu fazer um programa, dificilmente você vai fazer uma coisa melhor do que esses caras porque esses caras estão dedicando a vida deles para fazer isso e você vai tentar resolver aquilo ali no tempo que você tem, não é? Dificilmente, não é? Então, geralmente a gente usa banco de dados por quê? Porque a gente terceiriza esse problema para alguém, a menos que seja a sua missão de vida fazer um jeito de ficar mais rápido, aí provavelmente você vai fazer o seu SBD até, entendeu? Dificilmente você vai fazer ficar mais rápido do que esses caras e vocês vão entender por quê. Hoje em dia, esse negócio é tão, 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 tão sofisticado que tem coisa que a gente nem sabe o que eles fazem lá dentro, é quase que segredo industrial e aí tem gente que faz pesquisa para fazer engenharia reversa para tentar entender como foi que aquele banco de dados conseguiu otimizar aquilo, entendeu? Então, o... Vazamento? Se vazar? Depende. A questão é depende. Por que depende? Depende de como foi que o cara invadiu. O cara pode ter explorado alguma deficiência do banco de dados, tá certo? E aí ele vai por aqui, tá? Mas o cara também pode ter invadido o sistema operacional e ter acessado isso aqui direto, entendeu? E aí ele nem passou pela SGBD, porque esses dados estão no disco em algum lugar, né? Então, o cara pode ter ido por esse caminho também, certo? Então, certo? Mais perguntas? Eu gosto de perguntas, principalmente à noite para o negócio ficar movimentado, podem perguntar. E o três que a gente vai estudar aqui é como é que a aplicação conversa com o SGBD. Então, como é que é essa linguagem de alto nível lá, fantástica, sensacional, no dia que vocês aprenderem a usar ela, vocês não vão querer mais usar outra coisa na vida. Eu garanto para vocês. Hoje, a gente começa o nosso trajeto com o 1. Então, a gente vai se perguntar, como é que eu vou definir os dados? Certo? E esse não é um problema trivial. E ele é definido em três níveis diferentes. Existe um modelo que a gente chama de conceitual. O modelo conceitual é o modelo que está ali no nível do usuário. A gente vai ver que a gente não está pensando em nada em termos de banco de dados ainda. Quer dizer, a gente sabe que aquilo vai virar um banco de dados em algum momento, mas o modelo conceitual é uma forma de estruturar os dados pensando no usuário, no problema, como eu converso com o usuário sobre o que ele quer, como é que ele faz. Então, a gente usa diagramas. A gente não pensa em como isso vai ser guardado ainda. Aí, passa o ponto onde você diz assim, do conceitual agora, eu preciso pensar como eu vou guardar isso da melhor maneira. Isso se chama modelo lógico. Aí, a gente vai ver que você vai pensar se isso vai ser uma tabela, se isso vai ser uma hierarquia, o que vai ser, não sei o que, você está pensando como você vai guardar. Só que o modelo lógico, hoje em dia, ele chegou a uma maturidade tal que eu consigo pensar nele sem pensar ainda na solução específica que vai guardar aqui. Eu não preciso saber qual é o SBBD que eu vou adotar, eu posso pensar ele ainda de forma abstrata. Eu já estou pensando no armazenamento, mas pode ser abstrato. Por exemplo, eu posso já pensar numa tabela, mas eu não preciso necessariamente escolher um SBBD específico ainda. Certo? O modelo físico é na hora que eu penso mesmo na solução final, na hora, como eu vou guardar aquilo no disco. Aí eu já tenho que considerar aspectos mesmo de implementação, o que eu vou usar aqui, o SBBD, como isso vai ser guardado e muitas vezes a minha solução lógica, ela é linda do ponto de vista abstrato, mas pode ser ineficiente na hora de fazer funcionar. E aí, às vezes, eu faço mudanças daqui para cá para ganhar desempenho, para ganhar outras características que eu quero. A gente vai ver que o mundo real, ele é duro na queda. Ele não é tão lindo e maravilhoso quanto pensar em tabelas abstratas. E aí, na hora que você pensa nisso, você tem que tomar decisões que vão, às vezes, até contra o modelo lógico. Fala. Não, você vai aprender que existem uns princípios do modelo lógico que eles existem porque eles vão produzir bons modelos, vamos chamar assim. O que é um bom modelo? A gente também vai estudar isso. Ah, um modelo que evite inconsistências, que tenha poucos erros, etc, etc. Está certo? Bom, só que, às vezes, na hora que você vai olhar a implementação daquilo ali, você vai decidir de uma forma consciente abrir mão de algumas qualidades do seu modelo lógico para ganhar desempenho. Entendeu? A gente faz isso. Por exemplo, existe um processo que a gente chama de desnormalização, que você já está vendo que é contra a normalização, porque aqui a gente vai aprender a fazer normalização. Aí, aqui você faz um processo chamado desnormalização. A normalização é uma técnica que você usa para evitar redundância. Você tenta não ter redundância nos seus esquemas. Só que, às vezes, para ganhar desempenho, você decide que você vai ter redundância. Você sabe que você vai pagar um preço. Você pode correr o risco de ter alguma inconsistência, mas, às vezes, você precisa. e a gente vai ver várias aplicações práticas que não tem jeito. Uma delas é o Facebook, por exemplo. O Facebook, ele abre mão, muitas vezes, de alguns aspectos no modelo lógico, porque o modelo físico dele precisa funcionar. Entendeu? Se ele fosse ser muito radical no modelo lógico dele, ele não ia conseguir te entregar um post do teu colega na hora que o cara colocou lá, ou ele não ia ter a velocidade que ele tem. E a gente vai entender por quê. Só tem razões técnicas para ele ter que fazer isso. Então, na hora que você vira em físico, você tem que, às vezes, dizer, ah, é lindo isso tudo, mas, geralmente, tem até, se a empresa for grande, tem duas equipes. Tem a equipe que faz o modelo lógico, aí tem a outra que fala, bonito, teve o CS zero, bonito, bonito. Agora sai todo mundo daqui que a gente vai fazer esse negócio funcionar. Certo? E é isso. tudo bem? Oi? O que você falou se seria a implementação da linguagem? É, na linguagem, na verdade, aqui vai ter, tem aspectos da linguagem, mas tem aspectos que você já fez no modelo lógico, que você vai repetir aqui, mas que você vai mudar porque você está pensando na implementação física. Certo? Ou seja, por exemplo, quando eu faço o modelo lógico, eu não penso se aquilo vai ser um banco de dados centralizado ou distribuído, por exemplo. Eu só penso que aquilo vai ser guardado. E aí eu faço o meu modelo lógico. Quando eu chego no físico, eu já vou pensar, ah não, peraí, eu quero usar um banco de dados distribuído e eu tenho essas complicantes aqui que eu preciso resolver, como redundância, por exemplo. Aí você vai fazer modificações usando o mesmo formalismo que você usou no modelo lógico, só que aqui você vai fazer um novo esquema, como a gente chama, pensando no problema físico que você resolveu enfrentar. Entendeu? Então o físico não necessariamente só está ligado a um produto ou uma linguagem específica, mas está ligado a uma decisão de como aquilo vai rodar na prática, no negócio. Entendeu? Hardware, por exemplo, tem banco de dados hoje em dia que é em memória. O cara tem muito dinheiro e bota todo o banco de dados na RAM. Entendeu? Então aí tem umas decisões que você vai tomar aqui que vão modificar o que você tem aqui, por exemplo. Está certo? Ah não, não é na RAM, é no disco. Então tem várias coisas que dependendo de onde você vai enfiar o banco de dados, você vai ter que mexer nas suas soluções. Entendeu? Às vezes eu vou partir minha tabela em várias tabelas menores, aí eu tenho que tomar decisões também. Então tem várias questões que a gente vai fazer nessa direção. Beleza? Então, obviamente, na escala a gente começa com o modelo conceitual. Certo? Que é o primeiro modelo que é onde tudo começa. O que que esse modelo, como é que esse modelo funciona? Esse é aquele modelo que você vai chegar no teu usuário e vai cumprimentar todo mundo. Põe, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vim criar um sistema aqui para vocês. Me fala qual é o teu problema. Aí o cara começa a falar, né? Nada funciona nessa empresa. Isso aqui é uma escolha ambação. Isso aqui é não. O cara fala que vai fazer e não faz. Aí você fala, meu problema aqui não é resolver o conflito de vocês aí, não. Vocês arrumam a casa, eu só vim fazer um sistema. Toma cuidado, porque existe um princípio na computação que a gente chama Jiggle. Já ouviu falar de Jiggle? Garbage in, garbage out. Então, se você não arrumar a sua empresa e não trazer os dados bonitinhos e as coisas entrar em ruins vão sair ruins, não tem um banco de dados que resolve. Mas, na verdade, o que eu queria dizer é você vai tentar entender o problema do cara, o que ele quer, quais são as necessidades dele e você vai montar um modelo, certo? Oi? Isso é uma das maiores encrencas que existem nessa área que é você conseguir atualizar as coisas ao longo do tempo. Eu diria que essa encrenca aparece nos bancos de dados e essa encrenca aparece nos sistemas também, porque tem muita gente que usa COBOL e até hoje não tem coragem de tirar o raio do COBOL de lá e botar uma outra linguagem porque o cara tem medo que o negócio vai parar. Na verdade, eu acho que a grande questão que é o desafio é que as empresas teoricamente deveriam investir constantemente na atualização das coisas, certo? Só que a gente tem um problema na computação que é difícil de resolver, certo? Que as demandas por dados, por coisas que você quer colocar, elas vão sempre crescendo, as pessoas sempre querem colocar mais coisas, querem fazer novos sistemas. e aí você não tem geralmente gente para dizer assim, não, não, vamos dar uma parada aqui e vamos arrumar o que a gente tem lá atrás, entendeu? Você vai andando sempre para frente, né? Você pegar, inclusive, as novas empresas, as empresas que usam tecnologia, essas de aplicativo, se você for olhar o sistema de dados dessa galera, você enlouquece, assim, tem uma que se diz, como é que esse negócio funciona, entendeu? E aí os caras até criam novas novas áreas na bolsa de dados, existe um negócio chamado data lake, né? Que a galera desistiu de arrumar o negócio e diz assim, deixa isso do jeito que está e a gente resolve na hora que a gente for fazer o uso dos dados. É isso mesmo, tá? Então tem uma galera que diz, não dá para arrumar, deixa rolar, certo? Inclusive, os mais modernos, as vertentes mais modernas, elas até defendem mais isso, né? Deixa rolar e a gente vai arrumando na hora que for chegando, certo? Hã? É, mas isso está cada vez mais acontecendo, porque na verdade o mundo da computação todo está mudando, né? Na minha época, a gente ensinava, a gente aprendia a fazer modelagem, tinha uma reguinha, né? Não era nem modelagem, era para você, você ia desenvolver um sistema, aí você desenhava um fluxograma, o cara tinha uma régua para desenhar um fluxograma, o cara passava dois anos projetando um sistema para só depois começar a codificar, a gente aprendia na minha época que o bonito era planejar o máximo possível, que tinha, para quando tudo estiver redondinho você começar a implementar, então, cara, hoje em dia ninguém imagina alguma coisa demorar dois anos para começar a implementar, né? Então, hoje em dia as coisas são tão rápidas que até mesmo coisas que a gente ensina como modelagem, o ML, para desenvolver sistemas, muitas empresas, a gente fez uma vez um seminário aqui, convidou gente de altos postos dessas empresas de tecnologia, da IBM, de outros empresas, e a gente falou, e ela falou, cara, não dá mais tempo de a gente ficar modelando as coisas, a gente vai se envolvendo e aí a gente vai discutindo as coisas e vai avançando. Então, tem esse fator, o ideal, o ideal, muitas empresas têm, é que você tivesse, a gente vai ver aqui, nasce a figura, várias figuras nessa área que são os caras que fazem a gestão de dados, tá? Então, se você pegar uma empresa grande como a Petrobras, a gente vai ver o número aproximado de esquemas, o tamanho do negócio da Petrobras, você tem uns caras que fazem a gestão dos esquemas. Então, o papel do cara é o seguinte, você tem uma aplicação nova, vai, eu quero fazer uma... Não, você não vai fazer a tabela assim não, calma lá. Você vai ter que falar com o cara que é responsável pela gestão do negócio. E esse cara só fica olhando aquele mega esquema, você quer fazer o quê? Ah, você quer fazer isso? Não, peraí, calma lá. Onde é que isso vai entrar? É que nem plantar árvore na Unicamp. Já tentaram plantar árvore? Não? Não, então, você tem que pedir autorização para um sistema de ambiental, não sei o quê, porque se você plantar uma árvore em qualquer lugar aqui, depois, tem N leis que vão proteger essa árvore, tá certo? E tirar essa árvore do lugar onde você plantou pode ser um problema. Você tem que primeiro perguntar. Onde é que você... Isso me... Que é o que acontece nessas empresas também. O cara chega lá e monta a tabelinha dele e não fala com ninguém, entendeu? Uma vez eu estava conversando com o pessoal do Hospital das Clínicas, que ele estava me falando. Ah, a gente tem um problema aqui. Tem um monte de gente que quer fazer pesquisa, quer fazer não sei o quê, aí desenvolve um sistema para os médicos aqui, é uma outra tabela, é um outro negócio, aí depois isso cai na nossa mão para a gente gerenciar isso, né? Então, isso é um problema. Então, geralmente, tem um cara que ele é o gestor disso aí, certo? É um cara que vai... E esse cara deveria planejar a evolução, tá? Mas é difícil, é difícil. E eu entendo porque, assim, 40 anos acho que é muito, acho que já começa a ser um pouco de falta de capacidade de gerir o negócio, mas que fica muito tempo sem atualizar, fica, porque é difícil. E os caras têm medo do seguinte, muitas vezes, você teria que enrolar o velho novo em paralelo, por exemplo, porque tem empresa que não dá para você dizer parou, não é? É. Por exemplo, você chega no margem no banco, o Taúl chega lá e fala, pessoal, é o seguinte, a gente vai ficar uma semana e ninguém vai mexer com o dinheiro de ninguém, não tem sal, não tem nada, tá? Porque a gente está atualizando o banco de dados, obrigado. Não vai fazer isso, vai. Não vai, né? Entendeu? E aí, e aquela história, né? você diz assim, não, mas então não para, mas não para como? Porque na hora que você criou o novo banco de dados, os caras estão fazendo as transações no banco de dados antigo e por hora entram milhões de transações, né? Então é difícil, é difícil, é quase mágica isso aí, né? Mas tem formas de fazer, só que você teria que ter gente dedicada só para isso e teria que ter vontade de investir dinheiro, né? Isso aí, entendeu? Oi. O que você está perguntando, é um negócio que eu nunca mostrei aqui na disciplina, mas eu posso mostrar, que são as técnicas modernas de você fazer, de trocar o pneu da bicicleta andando nela, é mais ou menos isso, né? Como é que você faz isso no banco de dados, né? E dá, tem como fazer isso, porque é necessário, tá? E tem técnicas de você fazer o que a gente chama de migração de esquema, que é um negócio que você tem que planejar para o negócio, vai ter que ter uma interrupçãozinha, porque é impossível você mexer no esquema e não parar absolutamente nada, né? Vai ter que ter um momento ali, mas se você souber fazer, por exemplo, tem um sistema que eu gerencio hoje, que é uma plataforma que a gente chama da Arena, que tem a de produção e tem a de desenvolvimento, né? E aí tem uma hora que eu tenho que mexer no esquema da produção, ele não vai ficar igual a vida inteira, né? E aí a gente tem uns esquemas que se chama migrações. Aí esse esquema de migração, ele tenta entrar, fazer tudo muito rápido e sair. Mas, sei lá, fica ali pelo menos uns cinco minutos que dá uma paradinha, entendeu? Então, tem técnica super sofisticada de você fazer isso num tempo mínimo, entendeu? Mas, mesmo assim, é desafiador, entendeu? É desafiador. Oi? Oi? É, professor, eu acho que se dá para fazer a manutenção meio que um pouco a expansão sobre a atividade da produção. É, eu imagino que se eles falarem, eu não sei, né? Eu não estou lá dentro. Então, tem muita coisa que é difícil de falar ali. Mas, eu imagino que existem todas essas coisas que dá para fazer assim, mas tem umas coisas às vezes que são muito maiores, né? e que o cara tem que dar uma parada, assim, entendeu? Mas, assim, teoricamente, se os caras... Às vezes, assim, se você tem muito dinheiro, você não precisa parar, certo? Porque eu posso duplicar tudo, eu posso ter tudo duplicado, isso eu quero, isso eu quero, aí chega uma hora que eu faço o VUP, certo? Mas, se eu não quero gastar tanto dinheiro e eu posso me dar o luxo de ficar um dia parado, eu fico um dia parado. É mais ou menos isso, eu diria. Entendeu? Oi? Oi? Eu estou indo num problema de interface ali do meu modelo conceitual com a minha implementação física nesses contextos que a gente está discutindo aqui. Quando eu faço uma migração de qualquer forma, eu tenho que me modelar, né? Ou eu posso usar o meu modelo inicial? Porque eu imagino que a gente possa fazer regrair um negócio importante, né? O ideal, o ideal. Mas não é assim que sempre acontece, tá? O ideal, o ideal é que você sempre modifique o seu modelo conceitual e desça, certo? Sempre. Esse é o ideal. É assim que acontece no mundo real? Nem sempre. Às vezes o cara mexe na tabela e aí chega lá para o cara que responde o que está e diz, eu mexi na tabela aí, viu? Obrigado aí, tchau, tchau. Joga um negócio no cara, ninguém respeita esse emprego, é uma confusão. E aí o cara tem que fazer engenharia reversa, o cara tem que pegar do modelo do, da mudança da tabela e subir para o modelo conceitual. Então, no processo de manter o próximo batalhado, a gente vai acabar perfeitando o nosso modelo no meio de naturalmente. Não, se a empresa for bem estruturada, ela não deixa isso acontecer, certo? Eu diria, eu diria, sinceramente, o seguinte, que tem alguns esquemas que eles são tão vitais para a empresa que a empresa garante que sempre vai estar tudo consistente, entendeu? Porque é tipo o coração da empresa, entendeu? É, sei lá, se você pensar assim, transferência bancária para um banco, aquilo deve ser um esquema super bem controlado, deve, para mexer naquilo, sabe? Por quê? Porque senão, o cara, quando você tem uma transferência aqui, mas tem um campo aqui que eu não sei o que que é. Como assim? Não, não tem, não. O que que é isso? Não, cadê? Não, não pode, né? Entendeu? Sumiu o valor da transferência. Quem foi que tirou? Aí o estagiário falou, ah, era necessário o valor da transferência. Eu achei que dava para tirar e não tinha problema. Então, aí deve ter coisa que é ultra controlada, né? E aí, talvez, eles tenham mais relaxamento com as coisas que estão ali nas bordas que fazem tanta questão, entendeu? Então, assim, mas o que é difícil é, porque está sempre mudando, está muito difícil você ficar o tempo todo ah, do conceito, ah, não sei o que, ah, lá, lá, entendeu? É difícil. Então, o que que, o que que a gente chama de modelo conceitual? A gente vai ver que é um, uma coleção de ferramentas conceituais para trabalhar com conceitos, certo? a gente vai descrever dados, relações, semântica, restrições. Então, a gente vai tentar falar daquilo que a gente quer representar sem ainda pensar no armazenamento. Então, o que você parte sempre é, a gente usa um termo em banco de dados que é universo de discurso, não é? Alguns usam minimundo, mas eu acho que essa palavra já é menos usada. Universo de discurso é aquele contexto que você quer representar, certo? Ele pode ser real, tá certo? Então, você pode ter, sei lá, o que está acontecendo em uma empresa ou pode ser abstrato, tá certo? Você quer fazer um banco de dados para armazenar os personagens de Mandalorian, né? Existem os personagens, não existe, não existe nada espacial e tal, entendeu? Então, mas você pode fazer um banco de dados, não precisa ser um negócio real, certo? Esse é o seu universo de discurso. Daí, o que você vai fazer é construir o que a gente chama de abstração. Você vai tentar construir uma representação que, de forma abstrata, represente isso que você está querendo usar, certo? E, para isso, a gente vai usar o que a gente chama de um modelo. Um modelo vai ser um tipo de formalismo que a gente vai aprender a usar para poder representar isso. Mas, André, se a gente não está preocupado com armazenamento nem nada, por que eu preciso de formalismo? Porque não poderia ser freestyle, né? Cada um desenha do jeito que quer, faz umas bolinhas, uns tracinhos, e vamos que vamos. Por quê? Alguém sabe? Por quê? Vai virar o caos? Exato. Mas o que é o caos? O caos é o seguinte. Primeiro, vamos imaginar o formalismo, e daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes desse formalismo. Então, por exemplo, eu quero, eu estou falando lá de uma biblioteca, eu tenho o associado, ele pode ser um conceito, certo? Depois, eu posso ter um outro conceito que é um livro, né? E depois, eu posso ter um outro conceito que é o autor do livro. E depois, eu posso relacionar, eu posso ter, note que o que eu estou representando no meu universo de discurso, não necessariamente são coisas físicas. Podem ser ações ou acontecimentos, tá? Por exemplo, um livro foi emprestado, né? Ou foi escrito por alguém. Então, o formalismo vai me ajudar a, geralmente, eu vou ter elementos que eu quero representar e relações. Fala. Não é especificamente o IEI. Não, mas isso aí também não é o IML. Não, isso aí, por exemplo, é a entidade de relacionamento. Tem mais de um formalismo para fazer isso. A gente vai aprender dois. A gente vai aprender a entidade de relacionamento e o IML, mas pode ter outros formalismos também. Mas esses dois são os que mais se estabeleceram, vamos dizer assim. Então, para que serve o modelo conceitual? Foi essa a pergunta que eu falei para vocês. Então, o modelo conceitual, ele vai servir para o seguinte, primeiro, se vocês aprenderem a usar bem ele, vocês vão ver que ele é um espelho do que você está pensando. Certo? Se você aprende a usar bem, você começa a usar ele você mesmo para ir rabiscando as ideias. Não, é para cá, é para lá, é assim, não, vamos fazer assado. Então, ele serve para você e seu cérebro. Está certo? mas você faz isso sem considerar a representação física. Você só está pensando em como é que você vai organizar os dados. Mas também é uma ferramenta de comunicação. Vocês vão trabalhar em equipe, certo? Se vocês vão trabalhar em equipe, você precisa discutir com o seu colega, né? Isso aqui não, isso não é uma relação, isso aqui não é. Mas como é que você vai discutir se não tem um formalismo? Tem que ter, tem que ter regra do jogo, certo? Finalmente, vai ser uma ferramenta que a gente vai fazer um acordo e uma conformidade. Ou seja, por exemplo, eu quero publicar isso na documentação da minha ferramenta. Porque se alguém um dia quiser pegar a minha ferramenta, quiser estender, quiser fazer alguma coisa, está lá documentado. Então, tem que ter um acordo de todo mundo como é que a gente faz isso, como é que a gente publica. Bom, eu já tinha falado aqui na aula passada sobre o genontólogo, que é um exemplo que me impressiona muito, é um exemplo de sucesso, né? E eu gosto sempre de falar de genontólogo porque, na minha opinião, o grande sucesso desse projeto que modela desde código genético, como isso opera dentro dos organismos, é o modelo conceitual. os caras viraram sucesso porque eles tiveram um time que soube pensar no modelo conceitual. E eu, ao longo de todos esses anos, já vi grandes projetos fracassarem por terem modelos conceituais ruins. Às vezes, até começa bom, mas do jeito que ele foi concebido, na expansão dele, ele vai ficando complicado, né? E projetos fazendo um enorme sucesso como esse por eles terem feito um modelo conceitual bem elaborado, tá certo? Então, o modelo conceitual está na raiz do sucesso das coisas, tá? Eles têm lá, eles organizaram aquilo que eles querem representar como componentes celulares, processos biológicos, funções moleculares. Se um dia vocês tiverem curiosidade de gastar um tempo, vocês vão ver que o que eles representam nesse genontólogo é de uma complexidade absoluta, porque eles querem representar como, desde o gene, o código genético, isso vira o que a gente chama de fenótipo, que são não só a representação, né, o resultado, mas isso interagindo com o ambiente. E o fenótipo não é só característica física, são os processos, é tudo o que acontece, certo? Como é que você faz isso? É de uma complexidade absurda. Então, como os caras conseguiram fazer isso? porque eles construíram um bom modelo conceitual, tá? E aí, olhando lá, você vai vendo como é bem feito... Oi. na minha experiência, eu diria o seguinte, para você se tornar um bom modelador conceitual, não tem a ver com seguir regras, você vai ver que são poucas as regras que a gente vai estabelecer aqui, não tem muita regra para fazer isso para ficar bom um modelo conceitual. é muito mais experiência, certo? Então, no final, tanta estrada de rodagem vai te ajudar muito, é quase como você me perguntar como é que eu sou um bom arquiteto. Então, fazer um bom modelo conceitual é como ser um bom arquiteto. Você tem que ter experiência, né? Você tem que ter visto e feito outros modelos conceituais. E se você tem a, digamos assim, paciência ou se você tem a obstinação de trabalhar bastante no modelo até ele ficar bom, certo? Porque tem alguns princípios, sim, que a gente vai comentar aqui, certo? Tem princípios como, por exemplo, um modelo conceitual de sucesso deveria ter o mínimo do que você precisa para resolver o teu problema, certo? Então, eu tenho um colega que fala que você tem que montar o teu modelo, você monta ele, fica livre, fica à vontade, monta, 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 monta. Depois você montou, você diz assim, o que que eu consigo tirar e o negócio continua funcionando? Aí vai tirando, vai tirando e tenta tirar o máximo até ficar o negócio e diz, não, sem isso não funciona. Aí, certo? Tem esses princípios, certo? Só que precisa ter paciência para fazer isso, tá? O que acontece na prática que eu vejo muitos sistemas fracassarem, tá? É que o tempo que se gasta para construir um modelo conceitual geralmente é pequeno. O cara já está lá começa a implementar, acha que é fácil, vai lá, faz umas tabelas, não sei o quê, vamos que vamos, quando chegar lá na frente, né? A outra coisa que ajuda o modelo conceitual a melhorar é ter a capacidade, quando possível, de refazer ele, entendeu? que é o que o pessoal chama de prototipagem, né? Vocês já viram o engenharia de software? Não? Engenharia de software, hã? É, engenharia de software tem coisas que são muito similares à modelagem de banco de dados e uma delas é que tem uma técnica que se chama prototipagem. Você faz um protótipo, testa, geralmente você joga fora esse e vai fazer um outro, como você aprendeu desse? Aí faz, testa, joga fora. Isso também é bom, só que às vezes não dá, depende, né? Então o ideal seria que você tivesse essa capacidade para o sistema que eu desenvolvi agora, que é essa plataforma, a gente vai entrar numa fase agora que a gente vai reescrever o banco inteiro do zero e vai jogar o antigo todo fora. Claro, vai migrar os dados mas vai jogar fora. Por quê? Porque está cheio de encrenca que a gente só descobriu durante a rodagem do negócio, você entendeu? e aí agora a gente vai ter que reescrever ele. Então isso também pode garantir um bom modelo, certo? Mas assim, ter experiência, gastar tempo, muitas vezes assim, eu diria que na computação, na minha visão, os dois talentos mais difíceis e mais raros e decisivos é um bom arquiteto de software e um bom modelador. são os dois caras que são decisivos e dois caras super raros. Se você ver os sistemas aqui da Unicamp, você vê que falta arquiteto, com certeza. O arquiteto de software é o cara que pensa nos grandes nas grandes decisões de como você concebe um software, está certo? Imagina que você vai construir um shopping center, tipo um Dom Pedro, um shopping center. O que o arquiteto faz? É o cara que vai tomar as grandes decisões. Ah, isso aqui vai ter um andar ou vai ter dois? Vai ser para lá ou vai ser para cá? Quantas lojas? Qual vai ser o tamanho do estacionamento? Está certo? Como é que vai ser? Então, essas decisões são as grandes decisões, mas que também vão ser decisivas para o shopping. Vai ser colocado aonde o shopping? Certo? Então, tudo isso são grandes decisões que vão ser decisivas para o shopping fazer sucesso ou não fazer sucesso. Certo? Tem um shopping em Salvador, por exemplo, que eles construíram como se fosse uma caixa preta toda fechada, muito, muito fechadona. E eu acho que uma das coisas que faz ele não fazer sucesso foi o design do shopping. Só isso. O cara que fez não soube fazer. Apesar de ser um dos shoppings mais antigos de Salvador, mas nunca tem muito movimento. O lugar é ótimo, a localização é ótima, o shopping é antigo, mas não tem movimento. Entendeu? Então, é isso. Alguém ia perguntar mais? Bom. Uma boa prática para... Então, a gente vai aprendendo aqui na hora que a gente for aprendendo os princípios dele, porque está muito ligado à forma como você faz o modelo. Uma delas é conversar bastante, conhecer bastante o domínio. Às vezes, você tem que aprender sobre o domínio que você está modelando. Na minha época, se dizia que o... É que hoje em dia a gente não faz mais tanto essa divisão, mas antigamente a gente via claramente quem era o analista de sistemas e quem era o programador. Hoje em dia, às vezes, essas funções meio que se misturam, mas o analista de sistemas geralmente era o cara que mais conhecia da empresa, não o cara da computação, o cara que mais sabia de como funcionava a empresa. Porque você não sei quem já passou por essa experiência, mas eu já passei. Quando você vai implementar um sistema, você precisa saber tantos detalhes de como a coisa funciona, que você acaba conhecendo muito bem. Eu me lembro uma vez que eu fui desenvolver um sistema de faturamento para uma empresa de segurança. Porque eu já tive empresa, eu não fui a vida inteira professor universitário. A gente tinha muita rodagem no mundo empresarial também. E aí, quando a gente foi desenvolver esse sistema, você tem que conhecer cada detalhe. Mas essa nota fiscal você manda para onde? Vai para lá? Mas aí, quando manda para lá, como é que paga? Mas quem é que decide que paga ou que não paga? Ah, é fulano. Mas como é que fulano decide? Ah, não sei o que e tal. Mas por que tem todos esses campos aqui nota a nota? Você precisa de tudo isso? Ah, então essas perguntas ninguém faz. Só o cara que vai fazer o sistema. E isso é fundamental para uma boa modelagem também. Você tem que conhecer bem. Entendeu? Então, o dinantolog, o dinantolog, eu juro que eu não sei como eles fizeram isso. Eu gostaria de um dia ler a biografia do pessoal que fez esse negócio. Eu gostaria. Porque o dinantolog, ele tem uma tarefa que é mais difícil ainda. Que é você botar um monte de gente que colaborar no mundo todo numa mesa para dizer assim, E aí, pessoal? A gente vai querer botar o quê nesse negócio? Eu já participei de processos assim, não nessa área, em outras áreas. E é caótico. É caótico. Primeiro, porque todo mundo quer botar as suas informações e acha que as coisas que ele está usando são importantes. Segundo, porque tem muita gente que não tem uma visão que é muito parecida com o que a gente estuda, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento de software. Que é, você tem que, às vezes, saber, fazer o projeto para a expansão. Você faz um negócio tão rígido que na hora que você vai expandir começa a... Eu me lembro, por exemplo, tem um padrão que é um padrão para dados de processamento geográfico. Esse aí eu acompanho bastante esse comitê. Estou tentando lembrar o nome. Porque hoje em dia eu já não trabalho mais muito com isso. Então, eu já não... Mas eu me lembro que eu participei de uma conferência internacional em que ele só discutiu o padrão. E aí, o que o pessoal falou foi o seguinte, cara, o padrão está tão, tão, tão complexo, tão detalhado, tão cheio de coisa, que uma pessoa, para começar a usar esse negócio, tem que gastar um mês aprendendo a usar isso aí. Está muito complexo. Aí começou a acontecer, o padrão começou a ter uma queda na adoção. porque era tão custoso para uma nova pessoa entender o padrão para conseguir usar que as pessoas começaram a parar de usar o padrão. E isso foi porque eles não conseguiram, não tiveram essa capacidade de manter o padrão simples e ter formas de ir expandindo com modos, com outras coisas. Então, se você pegar a genontologia, você vai ver, deixa eu ver se eu tenho um diagrama aqui dela. Ela tem um negócio que é muito legal, que ela tem umas coisas centrais muito simples, que são formas de classificar as coisas, o que que você, os elementos centrais são muito simples. E aí, depois, ela tem uns caras como se fossem uns outros módulos, uns outros caras que representam outras coisas que podem se plugar. e isso é muito inteligente, porque, às vezes, se eu estou interessado só em processos biológicos, o universo que eu tenho que entender é muito pequeno, está aqui dentro. Eu tenho que estudar isso aqui. Eu não preciso saber, por exemplo, o que que tem, sei lá, aqui ou num outro lugar ali. Entendeu? Então, ela conseguiu compartmentalizar o modelo em blocos e eu consigo entender ele em partes. Essa é uma das estratégias, tá certo? Você vai encontrar isso em algum manual? Não vai. Nenhum livro de formação você não vai encontrar isso. Você vai aprendendo essas coisas olhando os caras fazendo, pelo menos até onde eu sei. Eu lembro mais ou menos o que eu sei para fazer um curso sobre a nossa experiência. Modelo desse aí? Ah, isso aí eu tenho muito tempo. Foram mais, deve ter mais décadas para construir isso aí. O que é a coisa que eu tinha? Não lembro. Eu peguei essa figura. Eu não lembro o que é essa cor, não. Não lembro. Essa figura aí eu tirei há muito tempo e não lembro mais o que. Parece que você é uma simuladora. O que é uma cidade? Oi? Não, não é. Assim, por exemplo, tem cellular component. Você está dizendo que os menores? Não, acho que não. Porque tem biological process, aí você tem metabolic process, que é uma parte do biological process, por exemplo. Só que provavelmente o que eles estão fazendo aqui é o seguinte. tudo que você coloca nos genotólogos tem uma hierarquia, é um grafo de classificação. A gente vai aprender isso aqui. Então, você pode, por exemplo, decidir que você tem processos biológicos em geral e que para os processos biológicos em geral você vai ter um esquema mais simples, mais compacto. Está certo? mas quando você quer representar alguma coisa, um processo metabólico ou alguma coisa assim, você vai fazer uma coisa mais especializada, por exemplo. Bom, essa parte aqui, isso aqui, na verdade, a gente não vai fazer agora, eu vou deixar algum exercício se alguém quiser fazer em casa, porque a gente vai fazer um exercício hoje ainda, mas não é isso. Vai ser ligado ao projeto de vocês. Está certo? Então, o banco de dados, ele, quando você faz um banco de dados, você está representando algum aspecto do universo de discurso. Está certo? Você é um universo de discurso, que é o mini mundo comum, chamo, e o banco de dados, ele não vai conseguir capturar tudo. Um dos segredos é você decidir o que você quer capturar. E é por isso que construir um modelo é uma tarefa de abstração. O que é uma abstração? Uma abstração é uma capacidade humana, está certo? Que o nosso cérebro tem que é usada para resolver problemas. Toda vez que eu quero resolver um problema, eu vou escolher uma abstração da realidade. e a abstração é um processo mental, onde você vai isolar aspectos que são, que você acha que são relevantes para o teu problema, está certo? E vai usar isso para resolver o problema. Mas, quando você fala que existe uma coisa complexa e que você vai escolher o que você quer representar, isso torna o processo subjetivo e não existe certo ou errado. claro, a gente pode julgar algumas soluções como boas, algumas como ruins, mas é difícil dizer se está certo ou se está errado, está certo? Porque, se eu der o mesmo problema para dois alunos representarem, e a gente vai fazer isso hoje, alguns podem escolher mais detalhes, alguns vão escolher menos, alguns podem escolher um caminho, outros podem escolher outro. E olhar essas decisões, como elas se comparam, são as diferentes decisões de abstração. Certo? E abstrações, muitas vezes, a gente vai aprender isso, elas estão ligadas a... Isso é uma coisa interessante, certo? Que eu gosto de repetir muitas vezes. A gente tem que aprender que o mundo não é com a nossa abstração. Certo? O mundo, ele, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui? Elas são três pessoas organizadas como? Uma fila. Mas a fila é uma abstração. Ela não existe fisicamente, está certo? E isso aqui? Uma pilha. É uma abstração também. Ou, por exemplo, uma classificação hierárquica dos seres vivos. É uma abstração. o mundo real, essas coisas, elas não existem. Elas só são como nós, seres humanos, abstraímos o mundo real. Isso é muito importante, está certo? Esse, isso aqui eu vou deixar como exercício, daqui a pouco, que a gente vai falar do mapa de trajeto também, que eu vou deixar. E aí, a gente vai discutir como é que se constrói um modelo conceitual. Certo? Então, agora, eu vou passar uma tarefa para vocês. que vocês vão começar a fazer agora. E está ligada ao nosso projeto, que como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer labs que estão alinhados com o projeto de vocês. Quase como se fosse a gente dando uns empurrões para vocês entenderem algumas coisas que vocês precisam. Depois a gente vai soltar vocês para extrapolarem em cima das bases que a gente vai dar para vocês. está certo? Então, eu ainda não ensinei a vocês a fazer o modelo conceitual, então, não vou pedir para vocês fazerem o modelo conceitual. Mas vocês vão entender a primeira parte do modelo conceitual, que é o seguinte. Eu vou colocar vocês frente a frente com a cena de um cara que tem que construir um modelo conceitual. Certo? Que é o seguinte. Um restaurante universitário, mas não é o nosso, vocês vão ver que é diferente. está certo? Disponibiliza um cadáver na forma de um conjunto de porções. Falar isso nessa hora que o cara já deve estar com fome é crueldade, né? Eu acho que eu devia ter escolhido outro assunto, porque comida vai ser sempre um problema, né? Mas a vida é isso aí, ela é injusta, tá, gente? Então, esse cadáver vai ser visto na forma de um conjunto de porções que o aluno pode escolher e colocar na bandeja. Então, vocês têm os potinhos, não é o nosso bandejão, gente. Tem os potinhos com as porções pré-definidas e você coloca na sua bandeja. Por exemplo, tem um potinho com arroz e feijão, tem um potinho com carne picada, tem um potinho com berinjela minonese, essa eu peguei, pesado, né? Salada com afastomate, gelatina, laranja. O que o cara faz? O cara vem com a bandeja, ela quer um potinho, isso aqui, um potinho desse aqui e vai fazendo assim, certo? Beleza. Tem restaurante que é assim, sabia? É, tem, mas, enfim. Então, aí as porções estão dispostas em potes com quantidades fixas, é sempre a mesma quantidade, né? E os alunos as escolhem e colocam na bandeja. O aluno não pode colocar na bandeja dois potes do mesmo tipo, certo? De porção, ou seja, eu não posso colocar dois potes de arroz e feijão. Não posso, tá? Em alguns casos, o aluno tem que escolher entre duas porções, por exemplo, ou carne picada ou berinjela milanesa, certo? Então, agora qual é a tarefa? Você quer desenvolver pesquisa sobre esse restaurante, você vai fazer pesquisa, sem típica, você vai fazer uma pesquisa sobre esse restaurante, certo? E nessa pesquisa, que perguntas você faria? Aí eu vou mostrar para vocês, e é por isso que eles vão fazer as perguntas, que das perguntas a gente vai definir o que a gente vai precisar ter no nosso modelo. Porque, geralmente, quando você vai fazer um modelo conceitual, você precisa conhecer o teu problema e precisa saber o que você quer daquilo. O que você vai fazer com isso? E é isso que a gente vai fazer agora. Quais são as perguntas que a gente faria? Tá certo? Oi? Eu acho que assim, sem a pergunta fundamental do que você quer desenvolver, não dê com a pergunta. Não, o que eu quero é fazer uma pesquisa. Aí você diz, André, mas que pesquisa que eu posso fazer? Eu vou deixar vocês pensarem nisso. Eu estou deixando isso em aberto. Você quer fazer uma pesquisa científica desse restaurante. Você pode ser um cara, por exemplo, da nutrição. Você vai fazer perguntas, concorda? Você pode ser um cara da economia. Você vai fazer outras perguntas. Que perguntas você faria? Mas eu não sei, por exemplo, que o que eu não entendi está tudo voltado para a quantidade de condições, mas isso é meio trivial e já está me explicado. Não, note, note. O que eu tenho desse restaurante, eu só vou decidir depois que você disser as perguntas. Eu não estou dizendo todas as informações que eu tenho. Eu posso apresentar coisas aí. Eu só estou mostrando como o restaurante funciona. Certo? O restaurante funciona assim. Aí você pode querer fazer perguntas. Está certo? Uma pesquisa. Você quer fazer alguma pesquisa. Você é um aluno. Por exemplo, eu poderia perguntar o volume da panela de pressão ou o quantidade de cadeiras? Independente de quantas informações tem um objetivo. Mas quantidade de cadeiras não está ligada à parte alimentar. Aí você já está fugindo do negócio. Porque você está querendo dimensionar o restaurante. E o nosso foco não é o restaurante. O nosso foco é a alimentação. Certo? Entendeu? É em cima da alimentação desse restaurante. Oi? São perguntas para a gestão do restaurante? Você pode fazer perguntas para a gestão porque você pode fazer pesquisas para a gestão para melhorar a gestão do restaurante. Está certo? Mas você pode fazer pesquisas relacionadas voltadas à parte de saúde, por exemplo. se você quiser. Está certo? Então, você pode escolher o conjunto de perguntas que você vai fazer de acordo com o que você está querendo em termos de pesquisa daquele restaurante. Certo? Está. Foi. para entregar no papel? É para entregar no papel porque não dá para ser digital porque senão... Então, eu acho que é melhor. Não é melhor? Não vai ter gente que não vai ter computador ou não sei o quê. Essas coisas antigas, né? Bom, então, a gente viu essas questões, né? A gente discutiu aqui na sala as questões de vocês e eu vou apresentar para vocês agora algumas questões que eu levantei. Certo? Ainda está congelado. As questões que eu levantei. Essas questões, como eu falei, elas não são as questões mais certas, não são melhores das que vocês fizeram. Elas só são outras questões com enfoque em outras coisas. Algumas, algumas vocês fizeram aqui, algumas não. Mas por que eu estou apresentando as minhas questões? Primeiro, para vocês verem questões que podem ser perguntadas e segundo, que vocês vão ver como é que as questões influenciam a modelagem conceitual. Certo? O que eu quero dizer com isso? Na sexta-feira, na primeira parte da aula, a gente vai aprender a usar as ferramentas de modelagem conceitual. E na segunda, a gente vai fazer um modelo conceitual para responder essas perguntas. Tá certo? E aí, vocês vão ver que, a depender das perguntas, você vai ou não incluir coisas no seu modelo. Certo? Então, vamos lá. qual o cardápio de uma refeição em um dado dia? Isso é uma questão operacional, concorda? Isso vai afetar o nosso modelo? Como? Eu tenho que guardar o cardápio. quais os ingredientes disponíveis em uma porção do cardápio? Note que agora eu vou definir o que é ingrediente. Considere que o ingrediente pode ser formado por outros ingredientes. Por exemplo, para o prato da carne picada foi usado carne, sal, óleo de soja e molho para a carne. Certo? O molho da carne, por sua vez, é composto de molho de tomate, manjericão e alho. Eu chutei alguma coisa. O que tem no molho de carne? Sei lá. Eu botei molho de tomate. Tá, gente? Tá meio estranho, né? O molho de tomate. Tomado não. Tomate. Por sua vez, é composto de tomate, sal e açúcar. Então, esse negócio, ele pode ser hierárquico. Tá certo? Tá? Então, isso são os ingredientes. Tá? Por que que eu quero os ingredientes? Daqui a pouco, a gente vai chegar neles. Mas uma pergunta que eu também podia fazer. Quais os alimentos que os alunos mais consomem? Certo? Alguém fez essa pergunta. aqui, né? Então, quem é que é sucesso de bilheteria? Só que, eu também faço uma outra pergunta que é, quais os alimentos que são mais rejeitados? Ou seja, estão disponíveis, mas os alunos não colocam na bandeja. Por quê? Porque o aluno, o alimento mais consumido, ele pode ser mais consumido porque está mais disponível. Por exemplo, arroz e feijão não estão sempre disponíveis. Então, ele vai ser muito consumido. Tá certo? É, estrogonofe. Ah, estrogonofe é muito pouco consumido. porque também nunca tem, quase, né? Entendeu? Então, para você medir, a aceitação é, tem e você quer ou tem e você rejeita. Certo? Qual o perfil nutricional de um cardápio? Oi? É porque os mais consumidos, essa pergunta, ela não tem a ver com a disponibilidade. Por exemplo, eu quero saber, em termos globais, o que os alunos consomem mais, consomem mais arroz e feijão. Eu posso querer fazer essa pergunta, não para avaliar preferência, mas para avaliar como eu estou alimentando os meus alunos. Por exemplo, eles comem muito arroz e feijão, mas arroz e feijão é bom. Certo? Então, isso é um acasamento entre ter disponível e eles comerem aquilo que tem disponível. Certo? A outra pergunta tem a ver com se eles estão comendo o que tem disponível. Então, para essa pergunta, bastaria eu contar quanto se comeu de cada coisa e pronto. Para essa outra pergunta, eu teria que fazer uma contagem de quanto tinha e quanto foi consumido para depois eu saber quanto sobrou. Entendeu? Oi, quem é que ia perguntar alguma coisa? Beleza? Qual o perfil nutricional médio do consumo dos alunos em um mês? Ou qual o perfil nutricional de um cardápio? Dizendo, André, como é que eu faço um perfil nutricional? Eu deixei algumas perguntas em aberto. para vocês pensarem como é que vocês fariam isso. Está certo? Então, eu deixei uma coisa mais genérica. Certo? Qual o perfil nutricional de um dado aluno durante o holandes? Então, Norte, que essa pergunta, o que ela acrescenta no nosso modelo conceitual? É que precisa calcular. Calcular. Mas eu preciso representar o aluno. Certo? Então, Norte, é uma coisa que esse modelo vai precisar. se eu não representar o aluno, eu não vou conseguir responder essa questão. Certo? Porque eu preciso, em vários dias consecutivos, saber que foi o mesmo aluno que pegou aquele negócio. Certo? Se eu não tiver isso, eu não consigo responder essa questão. Certo? O cardápio de uma refeição do dia X está balanceado nutricionalmente? O que é balanceado nutricionalmente? Novamente, eu vou deixar em aberto para vocês se virarem. Eu sou um cara legal, não sou? Vocês estão gostando de mim, então, vocês vão falar com saudade depois. Eu já falei também uma situação de modigésicos. Ah, é verdade, é verdade. Como classificar cardápios e ou ingredientes? Se vocês fossem classificar um sistema de classificação, como é que vocês fariam? Está certo? Tipo, vegano, não vegano? Ou vocês classificariam por o quê? Esses são os sistemas. Certo? Então, essas perguntas, esse slide já está lá. Eu estou, a gente tem, eu vou botar para vocês o ponteiro, o laboratório 2, vocês vão entregar pelo GitHub. Tá? Depois eu vou mostrar mais detalhes aqui, mas os labs serão todos publicados aqui. Tá? Ele já deveria estar aqui, eu fiz, fiz já o o commit, quando eu fui dar o push, e tem um dos arquivos que ele disse que é muito grande, porque eu também botei os arquivos na aula passada, e ele não deixou eu colocar o arquivo, e eu não consegui colocar. Mas vai aparecer aqui para vocês o ano de 2023 na pasta labs, eu vou botar esses ponteiros lá no no classroom, tá? E aí vocês vão ter esse, exatamente isso que vocês viram hoje, né? O problema e as perguntas, tá? Você vai ter que criar contas para os grupos, e você vai ter que fazer upar coisas na conta de vocês. Na conta do grupo. É, do grupo. Exatamente. Não, você vai criar um repositório e você vai colocar o grupo atualizando aquele repositório, certo? E aí, gente, na na verdade, vocês podem já começar